Meu Jesus! Meu Deus! Meu Jesus! Vou prender o cabelo, usar um coque aqui alto Colocar minha tiarinha de coelhinho Só Deus pela causa Ó, tamo no clima da Páscoa, né? Mas você vê como é que tá o clima aqui, ó Enfim, gente, eu já decidi fazer um vídeo em que eu vou me arrumar Que bom! Na frente de vocês, porque eu vou sair, realmente Quero, é... Mas não quero deixar... Nossa, eu não tô conseguindo falar nada com nada Meu Deus do céu, me ajuda Eu quero trazer um vídeo pra vocês em que eu vou me arrumar hoje com vocês Vocês estavam sentindo saudade de maquiagem aqui no canal E também vou arrumar meu cabelo Ele seco E vocês normalmente gostam bastante disso Claro! Só Deus pela causa, fica lavando toda hora Então é bom arrumar E estamos na semana da Páscoa Então eu não vou só me arrumar, meus amigos Eu vou reagir aos piores coelhos que tem na humanidade, gente Vamos reagir ao mesmo tempo que a gente se maquia Ao mesmo tempo que a gente se arruma Ao mesmo tempo que a gente arruma nosso cabelo, na verdade Vou começar hidratando a minha pele com o meu filtro solar Gente, eu só compro filtro solar de primeira Você que é novo no canal Visita de ti, seja bem-vindo Sua presença é um prazer Pra você que é novo no canal Eu tenho uma mancha de nascença no meu rosto Vocês estão vendo aqui Então a gente sempre passa filtro solar Por quê? Porque senão ela fica da cor de um carvãozinho Ela se alimenta do sol Então, gente, vamos começar aqui hoje Com a Páscoa Com a Páscoa O que ela significa pra gente? Não sei A Páscoa é uma coisa muito legal É uma coisa muito bacana Por quê? Porque tem coelho Que bonitinho Bonitinho, lindo Tem ovo Enfim E você se pergunta O que que coelho tem a ver com ovo? Eu não sei Então se você sabe Amigo, por favor, coloca nos comentários Os fatos históricos que trouxeram o coelho em junção com o ovo Que aí do nada se tornou o ovo de chocolate Esse capitalismo não tem limite, gente Eu tava vendo um filme de criancinha Onde o pessoal tava na escola E começaram a decorar um ovo de Páscoa Eu percebi que o ovo de Páscoa Era um ovo normal de verdade Sabe o ovo normal decorado? Gente, não é a primeira vez que eu vejo isso As pessoas, elas decoram o ovo normal Gente, elas estavam decorando o ovo normal Sabe o ovo de galinha? Aí eu fui ver um desenho de criança E eu vi que eles decoram ovos E na escola, tava fazendo uma atividade Pra você que não sabe, eu sou professora Tava fazendo uma atividade que tinha que pintar o ovo da galinha Fica pintando o ovinho, o ovinho fica lindo Tá vendendo nesse mercado capitalista Ovos de chocolate Você pega e manda a criança pintar um ovo de galinha Gente, é a mesma coisa Que pote de sorvete com feijão, gente Então bora Apesar de que eu gosto de um ovinho aqui e ali Até que é gostosinho Agora que eu soltei minhas mazelas sobre a escola Sobre a minha incompreensão Sobre a Páscoa Vamos começar a reagir ao nosso primeiro coelho Gente, fiz minha sobrancelha com a Pocket Kit Que tem na nossa loja Não esquece que eu tenho uma loja online Que vende maquiagem, creme de cabelo Creme de tudo, toalha Enfim, vai indo www.neari.com.br A minha base do momento é a nova da Ruby Rose Também tem na nossa loja A nova da Ruby Rose que lançou Que tava todo mundo falando Natural look Natural Natural look Enfim, ela tá sendo a minha favorita Ela cobre muito bem Ela faz um milagre na minha vida Tá aqui, gente Ó, olha o nível Olha como a base da Ruby Rose tampa a minha mancha bem É por isso que ela se torna a minha favorita Vamos para o nosso primeiro coelho Sabe aquelas festinhas de criança Em que alguém se veste de coelho E vai lá pegar a criancinha no colo Igual Papai Noel Só que aí Você não planejou direito essa merda dessa fantasia? Tá aí, ó Meu Jesus Olha a cara Desse coelho Make sim, meu amor Sabe o que que é isso, gente? Propaganda Isso é propaganda do quê? Do quê? Hã? Que meu playboy Vocês sabem o que que significa olho preto, gente? Olho preto é aquela maquiagem que tampa todo o olho de preto Não, mas jura? Jura? E aí, gente? Esse coelho levou a sério E agora eu quero que você veja a cara dessa criança Essa criança sou eu na vida Sou eu, ó Olhando O quê? O demônio me segurando Meu Deus, olha o próximo Gente, olha esse próximo coelho Não parece que ele tá chupando a cabeça da criança? Eu não botava meu filho na cara É o coelho vovó? Olha a criança rezando Me ajuda aqui, pô Olha a criança rezando Olha a criança Olha a criança Tá assim a boca dele, ó Não parece que ele tá chupando a cabeça da criança? Gente, eu não boto meu filho na mão de um coelho que chupa a cabeça Gente, tô usando aqui o pó da Playboy, ó Que acabou, já deu o que tinha que ter dado, gente Mas é que ele é tão bom que eu sempre uso ele Vou chamar meu namorado hoje pra ir no McDonald's comigo Eu tô trabalhando igual o gado, sabe? Eu não tô tendo tempo livre Eu tô igual esse coelho, entendeu? Fazendo o meu trabalho de forma ameaçadora Não tô conseguindo sobreviver na vida Vou usar aqui pó da Playboy Que tem um brilhinho, gente Por quê? Porque pro McDonald's você tem que ir glamour, né, gente? Próximo coelho Jesus Maria José Meu Deus, que coelho é esse, Jesus? Gente, olha esse coelho Gente, parece o filho do Tinhoso Eu não assumo esse B.O. Como é que um pai deixa e ainda bate a foto? Olha a cara desse coelho Gente, gente Dois mil anos depois Por que fizeram isso com a criança, pai? E essa criança que nunca mais vai ser normal Que nunca mais vai bater bem na cabeça Olha a cara da criança Olha a cara do coelho Olha a cara desse coelho Agora imagina você indo dormir E você vendo esse coelho à noite no escuro Te esperando Próximo Santo Deus Meu Deus Que coelho feio A criança, ela é o quê? Ela é profissional Ela entendeu a intuição Ela entendeu, ó É feio Mas é Jesus É Deus que fez Essa criança é muito mais superior do que você imagina Eu sou um moleque doido Agora olha a cara do coelho Olha esse dente Mas pior ainda Olha esses olhos Bonito Sabe qual o problema? É que na hora de fazer a fantasia Eles não entendem o que é expressão Gente Eles deixam a pálpebra do coelho cair Aí ela fica bem assim, ó Se eu vejo um coelho assim, ó Eu não coloco o meu filho no colo dele Porque um coelho que tá assim, ó Tá escrito psicopata na testa dele Olha a cara desse coelho Coloca na testa dele Psicopata Já dá pra você ver Gente, Páscoa me lembra pink Me lembra um pouco do rosa, ó Pode ver que eu tô de rosinha Não sei, acho que coelho é uma coisa muito fofa Me lembra cores bebês Tipo azul bebê Rosa bebê Não sei porquê Eu sou super pink Barbie girl Enfim, como eu sou muito Barbie girl Eu vou usar uma paleta que tenha cor cor de rosa Igual meus alunos falam Vou usar paleta cor de rosa Meu Jesus Meu pincel meio lapisinho Ó, eu vou usar esse aqui, ó Esse aqui que eu nunca usei Ele é Ele parece laranja na filmagem Mas na verdade ele é bronze Ele fica bem bonito na pele Morena Ele tem brilhinho Olha, gente Uma cor bonita assim, tá? Não sei se vocês conseguem ver Eu vou acender aqui o ring light Pra eu poder também enxergar melhor, tá? Tá aqui Passei então um bronze no olho Agora vamos lá, girls Então Já que o rosinha quase não tá aparecendo na minha pele Hoje eu tô de mau humor Aí eu vou usar aqui, ó Eu usei o bronzezinho meio alaranjado Vou usar em cima Que ele realmente puxa pra um tom salmão O que me aproxima um pouco mais Vou usar com o próprio dedo, tá? Ele tem brilhinho, ó Não fica feio não, gente Fica bonito É como se fosse o claro e o escuro Um atrás, o outro na frente, entendeu? Tudo isso pra ir pro McDonald's Olha, eu realmente me surpreendo cada vez mais comigo mesma Bora lá Agora eu vou aplicar um pouquinho desse salmãozinho Hum... Um pouquinho do bronze que eu tinha usado alaranjado Aqui na parte de baixo Pra unir Prontinho Denei a dor Uma maquiagem bem McDonald's Eeeh... McTicket Vamos para o nosso next coelho Next rabbit Próximo coelho demoníaco Filho do tinhoso Gente O que que é isso aqui? Sabe o que que isso aqui parece? Parece um... Sabe? Um encosto Um encosto Aquela coisa ruim grudada em você É esse coelho com essa criança Porque não é a criança que tá sentada no colo dele É ele que tá sentada no colo dele Olha esse coelho Sem conta, gente Que esse coelho não é nada mais, nada menos do que Uma pessoa que vai assaltar um banco E coloca uma máscara Porque você pode ver que a roupa dele é toda de... 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 De camuflagem Ele é todo assim, ó Branco Não tem nada de pelinho Nada bonitinho E pá, uma máscara Acabou Ou seja, bora assaltar um banco Agora A criança do lado A segunda criança Ela tá rindo por quê? Porque não é ela que tá com o encosto grudado nela, né meu amor? É claro Good morning Próximo O que que aconteceu aqui? Gente, olha De novo Estamos tendo problema com expressões E a criança tá meio que fugindo, ó Pai nosso que estás no céu Certificado seja o vosso nome Gente Olha essa sobrancelha desse coelho Eu aprendi na escolinha Que a sobrancelha pontuda Significa ódio, raiva e maldade Nos filmes infantis também Quando o personagem tá com uma carinha assim, ó Com a sobrancelha pontuda pra baixo Significa ódio, maldade e psicopatia E aí o que que acontece? Metem a cara do coelho assim Pã, porque ele é rosa que ele é bonito Olha a cara desse coelho Olha os lábios carnudos dele com lip tint O bonito é sempre o natural É você corrigir da harmonia Adoro Gente, para Olha esse coelho Ele é marrom Orelha pontuda Mas a melhor parte dessa fotografia É o realismo na cara das crianças Essas crianças Sou eu na vida Sou eu na vida Olha gente Se é pra você trazer um coelho pra uma festa E a criança ter essa reação Não faz nada não Faz ela pintar o ovo de galinha Que vai sair melhor Frita o ovo e dá pra ela comer São cenas muito fortes Essas aqui são cenas muito fortes Vamos para o nosso blush Usando a paleta Check Glow Que vocês sabem que eu sou fã dessa paleta Porque tem contorno, blush e iluminador Tudo junto Eu não quero usar contorno hoje Por quê? Porque senão eu vou causar muito no MAC Então eu peguei meu pincel chanfrado Blush Só vou dar uma corzinha na minha bochecha E agora o nosso iluminador Vou usar o iluminador salmãozinho, gente Porque ele fica bem aceso assim na minha pele Com meu pincel de vassourinha Agora eu vou pegar um pincel achatadinho Meio linguinha de gato Pego o mesmo iluminador E passo embaixo da sobrancelha Ou seja, eu tô causando no MACDONALD hoje Vamos passar um rímel Eu não vou colocar cílios, gente Porque cílios é vergonha alheia na rua Tenho vergonha Bom dia, good morning Agora eu vou colocar o rímel, gente Tá gravando? Não Vamos colocar o rímel Vai ser o rímel da Playboy Que o nosso coelhinho demoníaco tava usando Ai, que maldade, cara Prontinho, gente Ó, um rímel Tá uma maquiagem bem... Aquilo Vamos lá Agora o nosso batom O nosso de piscente Ó, o batom pink Eu vou colocar porque é Páscoa Não tem nada a ver, mas eu quero pôr Acho que eu vou misturar um pouquinho com esse aqui Que é mais escuro da latica Ó, ele é mais escuro, tá vendo? Coloquei toda essa frescura de batom pra eu no final comer um MAC Mas ficou pink, né, gente? Ficou um coelho Demoníaco Tô parecendo igual os da foto Bora Para o nosso coelho Próximo coelhinho Nosso penúltimo coelhinho Olha esse coelho Gente, isso aqui não é um coelho Isso aqui é um rato Meu Deus E olha a cara da criança Por enquanto tá tudo tranquilo Gente, se seu filho ficar nesse estado Amiga, pega essa criança Pega essa criança que ela não tá se sentindo muito bem Perto desse rato Barra coelho, amiga Olha a cara dessa criança E a cara da outra tá tipo assim Esse coelho não vai me tocar em mim Olha a cara da outra criança, ó Jesus Tamo caos Tamo caos Hoje nós estamos Bora soltar esse cabelo Olha, aperta tanto o meu crânio Que até dói na hora de tirar Essas orelhinhas Gel babosa definição E agora lançou essa nova embalagem Cês tão vendo? Aqui ó, no meio Olha, olha quanto feliz Até é muito frio, sabe? Mas é principalmente quando meu cabelo precisa ser lavado Aí ele fica com bastante frio, sabe? Eu vou pegar um pouquinho do gel E aplicar E eu acho que com meu cabelo molhado Esse gel vai absorver melhor, né? Pega aqui na lateral Aqui na lateral Bota atrás da orelhinha Porque eu sou daquelas que faz um charme É o que tem pra hoje E dane-se, tá? Vamos agora para o nosso último coelho Esse coelho aqui tá legal Olha esse coelho, gente Tá duas crianças aqui E o coelho grita Ele faz assim Cara de capivara esse coelho, tá, né? Eu consigo ser os dois nessa foto Eu consigo ser o coelho com cara de capivara E eu consigo ser a criança com cara de terror Jesus Ela tá olhando pra boca do coelho De novo essa sobrancelha Olha a sobrancelha do coelho, gente Olha a linha de expressão dele Não é porque a criança é criança Que ela não reconhece um rosto de ameaça Ela se sente ameaçada Gente Gente, ó Ó Eu quando criança nem rolava papai noel, gente Papai noel Ah, essa aqui é pra me sentar no colo do papai Não rolava pra mim Eu já ameaçava da show Você ainda tá lá, querida? Eu era bem dessas Eu já era uma criança mal-humorada Então eu espero que vocês tenham gostado, gente Se vocês quiserem mais vídeo nesse formato E de fato, vai ter Eu espero que vocês coloquem nos comentários Se vocês têm dicas de mais listas pra gente reagir Maquiagens pra gente fazer E se vocês querem um arrume-se comigo Enfim, tudo que vocês quiserem Coloca aqui nos comentários Sugestões, críticas Tudo que você tiver, você bota aí embaixo, tá? Espero que vocês tenham gostado Não esquece de ir na nossa loja Essas maquiagens estão na nossa loja O gel da babosa A linha inteira da babosa Tá tudo na nossa loja Agora eu vou esperar minha raiz secar, né? Porque não secou Parece que eu terminei Eu não terminei, não Tenho que esperar secar Então eu espero que vocês tenham gostado Não esquece de ir no meu Instagram E no Instagram da nossa loja Não esquece de se inscrever E dar like, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado E beijo! E não esquece de ir na nossa loja 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 Obrigado.